Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês viram aí pelo título do vídeo, nós temos Hauda Shein, trouxe as minhas escolhas desse mês pra mostrar pra vocês. E juro gente, tá muito bom as minhas escolhas, as peças assim tão lindas, surreais, a qualidade também muito boa. Então fica aí até o final pra você não perder nenhuma peça, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal se você for nova, já deixa seu like agora no comecinho desse vídeo que me ajuda bastante na divulgação do canal. E não deixa também de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre por lá compartilhando vários vídeos de moda com vocês, tá bom? Então é isso, chega de inovação, bora pro vídeo. Antes de começar esse haul, deixa eu beber um pouquinho de água. Hidratem-se, eu já tô na minha segunda garrafinha. E vamos lá, gente. Esse pacote aqui é um pack com três calças, legging. Eu não sei exatamente se é pra academia, mas dá pra usar. Eu acho que vai ser bem confortável, só que talvez seja quente, sabe? Porque, olha só o tecido, deixa eu mostrar pra vocês. É aquele tecido caneladinho, tá vendo? Ele é super confortável, super confortável mesmo. Eu dei uma checada aqui nas costuras, porque esse tipo de peça é o que eles falam que é sem costura, né? Só que, na verdade, ela tem uma costurinha. Só que, assim, é somente essa costura aqui no meio da perna. E, assim, aparentemente está tudo certo. E daí vem a preta, vem a marrom e vem essa daqui, que ela não chega a ser um off-white, é mais pra um beige, sabe? Enfim, eu gostei bastante dessas cores. Acho que fica super bonito. E, gente, juro, eu vou usar essa aqui tanto em casa pra trabalhar, porque, assim, além de ser confortável, dá pra ficar estilosa também, sabe? Gente, eu amei muito a qualidade dessa peça. De verdade, eu fiquei surpresa. Eu salvei essa daqui no meu carrinho, porque eu já tinha visto uma pessoa pedindo no meu Instagram e falando bem, sabe? Da qualidade, do jeito que veste. Então, acabei pedindo e, realmente, está aprovadíssimo. Está aí na tela o preço e o vídeo também pra vocês verem como que fica no corpo, tá? Esse segundo pacote aqui é um pack também, só que de tops. Olha só. Daí eu escolhi. Com essas cores vai ter o branco, o pretinho. E tem esse daqui, que é mais ou menos a cor da calça, só que esse daqui ele é um pouquinho mais escuro. Ó. Não sei se está aparecendo aí pra vocês, porque aqui pra mim está um pouco difícil pra enxergar por conta da luz. Mas, enfim, ele segue essa mesma vibe das calças, sabe? Sem costura, maga é gostosa pra treinar. Os tops, eles têm bojo. Deixa eu ver se é removível. É removível, dá pra retirar aqui por dentro, caso você não goste. E ele é pra ficar assim, ó. Eu já tinha visto gente pedindo ele e falando super bem, daí eu deixei sal no meu carrinho e pedi dessa vez. Gostei também, tá? Essa peça aqui era outra que eu estava bem ansiosa pra ver, porque eu acho que já é uma peça mais conhecidinha dentro da Shein, sabe? Porque eu vejo bastante gente pedindo e recomendando, falando super bem. Eu mesma coloquei no carrinho, porque eu tinha visto duas pessoas já falando super bem desse body. Então eu decidi pedir. Eu tinha colocado no carrinho, gente, o preto, só que de última hora eu decidi trocar e acabei escolhendo esse marrom. Eu amei ele, de verdade. Ele é de uma linha que vem de dentro da Shein, ó. Sheinbei. Essa daqui. Tem várias outras peças, pelo que eu vi lá. E esse body aqui, ele tem várias cores disponíveis lá no aplicativo, tá? Bem coloridas, neutras, então tem bastante opção de cor. Eu quero pedir já um preto, um nude, enfim, gente, eu quero pedir várias cores, porque, de verdade, é uma peça bem coringa. Eu gostei bastante. O tecido dele é um tecido duplo, então eu acredito que mesmo que você pegue em branco, não vai ficar transparente se todos eles forem assim, sabe? O tecido é aquele tecido geladinho, confortável de você vestir. Gente, eu amei. Aqui embaixo, importante falar, o fecho dele, ó, é assim. De... não... é botão que fala? Ah, é botão, né? Ah, eu não sei. Mas, enfim, eu não gosto tanto de bodys assim. Eu sinto que me machuca, me incomoda. Só que esse daqui eu provei e, assim, relativamente tá tudo certo, sabe? Não me incomodou, não estranhei, enfim, super tranquilo. Então, fica de dica pra vocês, porque, sério, eu amei demais. O único detalhe é que eu pedi P. Geralmente, eu sempre peço tamanho P, parte de cima, né? E daí, gente, ele não ficou tão justinho, sabe? Eu prefiro... prefiro, geralmente, que peças assim fiquem mais coladas. E... é isso. Mas, tranquilo, dá pra vestir. Eu vou pedir vários outros dele também. Nesse pedido, eu escolhi duas calças. Vou mostrar pra vocês primeiro essa preta aqui, que eu amei. Eu tô muito apaixonada por ela, gente. Não sei se vocês já viram, mas a Virgínia, sabe? A Virgínia Fonseca. Ela tem uma calça parecida, só que, óbvio, né? De uma marca de cara lá, enfim. E, gente, eu encontrei essa daqui similar na Shein. Eu amei, 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 amei. De verdade. Assim, gente, não tem o que falar. Eu tô muito apaixonada por ela. Eu achei bem bonita. Acho que dá pra montar várias propostas, sabe? Eu achei que eu ia estranhar um pouquinho esse cos, assim. Só que não, gente. Achei bem tranquilo. Enfim, vocês estão vendo aí no corpo. Gostei do tecido dela também. É confortável, sabe? Bem levinho. Não é um tecido quente. Ela tem uns cortes em alfaiataria. Gente, surreal. Juro. Perfeita, perfeita, perfeita. Outra coisa que eu gostei bastante foi a questão do comprimento. Parte de baixo, calça, eu sempre pego tamanho S pra não ficar muito curta no comprimento. Porque eu gosto que a calça, ela cubra o sapato que eu tô, sabe? Então, gostei bastante. Ficou bem perfeita mesmo. Vocês estão vendo aí no vídeo, né? Mas, sério. Vai criar perna e vai sair andando de tanto que eu vou usar ela. Porque eu estou apaixonada de verdade, gente. Vou mostrar pra vocês agora uma... Gente, eu não sei nem o que falar. Porque, assim, eu gostei realmente de todas as peças que eu pedi, sabe? Da peça, da qualidade. Me surpreendeu bastante. Então, assim, todas eu vou falar que foi a minha favorita. Mas, na verdade, tudo aqui... Ai, gente, olha só. Esse blazer. Um blazer cropped. Eu pedi ele nesse tom, mais off-white. Gente, cara, de verdade, eu achei ele muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse daqui, eu só tava procurando mesmo uma peça assim, sabe? E daí eu coloquei no carrinho. Não tinha visto ninguém ainda pedindo essa peça. Mas, me surpreendeu num nível que vocês não estão entendendo. Porque o corte dele é bem feito. Eu olhei todas as costuras pra ver, gente. Porque, assim, eu tô muito apaixonada nele, sabe? De verdade. Ó, vou colocar até aqui pra vocês verem como que fica. Pera aí. Gente, eu amei. Eu tava doida por um blazer cropped mais curtinho, assim, sabe? E eu ia pedir um preto. Só que daí o preto que eu tinha escolhido, que eu tava averiguando, achando, assim, a qualidade melhor, sabe? Ele acabou esgotando quando eu fiz o pedido. Então, eu decidi pedir esse daqui. Gente, não tem o que falar. Ele tem ombreira, sabe? O corte dele é o ferrataria todo perfeito. Todo perfeito mesmo. Ele tem fogo aqui por dentro. É um blazer grosso, sabe? Não é um blazer fininho. Gente, todo estruturado. Perfeito. Eu amei esse blazer. Eu tô apaixonada, juro. Gente, não tenho palavras. Eu amei demais esse blazer. Enfim, eu acho que, né, já disse tudo aí pra vocês. Agora, o vestido. Gente, engraçado, né? Do último pedido, eu também pedi um vestido verde. Só que era de festa. Esse daqui é um vestido que você consegue usar em ocasiões durante o dia também, se você quiser. Sério, lindíssimo, gente. Olha só. Olha o tom desse vestido. Eu amei a cor dele. Eu amei o detalhe das costas dele, que é todo aberto. Eu amei muito essa acinturada que ele tem. Porque aqui na cintura, ele é mais justinho, sabe? Ele é mais sozinho. Então, fica coladinho. Enfim, vocês estão vendo aí no vídeo, né, como que ele fica no corpo. Mas, gente, sério. Eu tô apaixonada nesse vestido. Eu amei. Amei, amei, amei. Fica lindo na modelo. Decidi pedir. E uma coisa que eu descobri aqui agora com vocês, olha só. Eu não tinha reparado, mas, gente, ele é da Shinbei também. Ó, ele é da mesma marca que o Body. Gente, tá explicado a perfeição dele, tá? Com certeza explicado, sabe? É um tecido gostoso também. Ele não chega a ser aquele tecido de academia, sabe? Deixa eu ver aqui qual que é a composição. Ele tem poliéster e elastano. Então, assim, é um tecido gostoso, sabe? Marca um pouquinho, mas nada que me incomode ao ponto de eu não querer usar esse vestido aqui sempre, gente. Eu tô muito apaixonada, juro. Perfeito. Já tá acabando. Só tem mais quatro peças. Ó, esse daqui é um conjunto. O que que acontece? Toda vez que eu vou fazer pedido na Shein, eu tenho que mandar as peças principais. E cinco peças reservas, sabe? Pra caso não tenha alguma ali do meu pedido principal na hora que eles forem mandar. Daí eles escolhem uma reserva. Gente, eu tinha colocado uma bolsa perfeita no meu pedido. E daí, quando eles me enviaram, tava esgotada. E eles colocaram no lugar esse conjunto. Mostrando aqui, vocês não vão entender direito, mas eu vou deixar aí o videozinho no corpo. Eu gostei bastante, lógico. Poderia a qualidade ser um pouquinho melhor. Se fosse duplo, seria melhor. Eu me sentiria um pouco mais confortável, sabe? Que geralmente eu prefiro tecidos duplos pra conjunto, pra calça. Quando não é tecido jeans, sabe? Enfim. Mas não fica transparente. Eu testei. Então tá aprovadíssimo. A saia, ela tem esse comprimento aqui, ó. Ela não fica longo. Fica um pouco midi. Tem uma fenda aqui do lado. Então ele tem uma vertulinha. E o top, que vocês estão vendo aí, que ele também fica todo com recortes no corpo. Gente, eu gostei bastante. De verdade. Mesmo que não tenha sido a minha bolsa preferia. A bolsa preferia, mas de qualquer forma eu gostei, sabe? Não é uma peça que eu me arrependo de ter colocado lá como reserva. Gostei bastante. E eu peguei também uma peça da Dase. Que é uma outra linha que também vende lá dentro da Shein. É que nem esse Shein Bay, sabe? Só que essa daqui de casa eu já conheço. Eu já pedi peças dessa mesma linha, sabe? E, gente, a qualidade realmente é muito boa. É uma marca que é super bem elogiada dentro da Shein. Porque a qualidade das peças são incríveis. E eu estava precisando de uma camisa branca, sabe? Só que eu queria, gente. Uma que tivesse esse tecido mais levinho, sabe? Solto. Que ficasse com esse caimento. Eu não queria uma camisa branca de algodão, sabe? Eu queria mesmo uma com esse caimento. E assim, eu estou apaixonada por ela, gente. Juro. Estou ansiosa para montar vários looks. O tecido também, gente. É um tecido super gostoso. Super gostoso mesmo. Veste super bem. Nossa, juro. Ai, perfeito. Só que eu achei o tecido um pouco transparente, sabe? Então, se você gosta de camisa que não seja tão transparente. Não sei se você vai gostar tanto. Dependendo da cor da lingerie, vai aparecer, sabe? Então, teria que usar com uma outra peça por baixo. Mas, gente, eu amei. Eu pedi no intuito de montar lookinhos. Tanto usando mesmo ela como uma camisa, sabe? Como uma terceira peça abertinha. Gente, estou apaixonada nessa camisa, juro. Simplesmente perfeita. E o toque dela é muito gostoso mesmo. Penúltima peça agora. A segunda calça que eu pedi. Essa daqui, gente, já estava lá no meu favoritos há muito tempo. Só que eu nunca tinha pedido ela. Não sei porquê. Dessa vez, eu acabei encontrando ela de novo lá quando eu estava olhando. E decidi pedir. Daí, eu escolhi nesse tom mais off-white. Ó, olha só a textura dela. O tecido, eu não sei qual que é o nome desse tecido. Mas, gente, eu gostei bastante, sabe? Eu tinha um pouquinho de receio de não gostar tanto. Achar, sei lá, meio duro. Mas, não. É um tecido confortável. Veste bem, ficou bonito. Eu pedi tamanho S também. Sempre falo pra vocês que pega esse tamanho, né? Gente, eu amei. Tem bolso aqui, ó. Dos dois ladinhos. Tem esse detalhezinho aqui no cos também. Eu gostei bastante. O comprimento dela também ficou super bom. Ficou cobrindo o calçado, como eu falo pra vocês que eu gosto. E aqui na barra, ela tem uma fenda dos dois lados, ó. Dos dois ladinhos. Ai, tá meio difícil aqui. Tem a fenda. Gente, eu gostei bastante. Tem outras cores lá no site também. Se eu não me engano, tem rosa, tem azul, preta. Mas, eu decidi testar nessa cor. E eu tô apaixonada por ela também. E agora, pra finalizar. Lógico que eu ia deixar essa peça pro final. Porque, gente, merece a estera, viu? Merece. Eu tô muito apaixonada. Eu tava sem nenhuma jaqueta de couro. E daí, eu tava até pensando em comprar, procurar em uma fast fashion no shopping. Só que eu falei, bom, vou tentar pedir no meu próximo pedido. E ver se a Shein manda, né? Porque daí, se eles mandarem, eu não vou comprar. Então, olha só, gente. Eu tô muito apaixonada pra ela, juro. Tipo, é muito bonita. Muito bonita. Eu vou até colocar um pouco mais pertinho pra vocês verem. Gente, juro. Ai, eu tô apaixonada. Nossa, o tanto que eu queria uma jaqueta de couro assim. Vocês não estão entendendo. E essa daqui, simplesmente, perfeita, gente. Perfeita, perfeita. O único detalhe é que... Cadê? Deixa eu ver. Se eu não me engano... Onde que tá? Ué, não tem como saber o tamanho que eu pedi. Gente, não tem aqui. Mas, se eu não tô enganada, eu pedi no tamanho M. Porque eu fiquei com medo de ficar muito pequena, sabe? Eu não queria uma jaqueta muito justinha. E daí, eu pedi M. Só que ela ficou um pouco grande demais. Ela ficou bem oversized, sabe? Eu não me importo, claro. Mas, por outro lado, eu quero pedir uma outra jaqueta lá na Shein. De couro também, assim, com essa mesma pegada um pouco mais justinha, sabe? Pegar no tamanho certo pra ver se vai ficar do meu agrado. Mas, gente, juro. A qualidade dessa jaqueta aqui é, assim, surreal. Surreal mesmo. Eu encontraria uma dessa daqui fácil na Renner aí por uns 300 reais, né? Porque geralmente é essa faixa de preço. Gente, eu tô obcecada por ela. Tô doida pra montar várias propostas de looks pra estrear ela. Gente, juro. Tô muito apaixonada. Ela só veio com um cheiro um pouquinho forte. Mas, já passou. Passou bem rápido até. Gente, juro. É isso. Eu tô obcecada pelas minhas compras da Shein. Eu vou encerrar o vídeo usando ela. Porque, assim, perfeita. Não tem palavra, sabe? Pra definir. Então, é isso. Vai ter todos os links aqui embaixo, tá? Pra quem quiser acessar. Se eu não deixar algum é porque tá esgotado no momento. Porque, às vezes, gente, não é que eu não quero deixar porque tá esgotado. É que, às vezes, quando tá esgotado, não abre, não aparece o anúncio, sabe? Eu tive esse problema com a fantasia, né? De carnaval. Eu postei o vídeo. Bombou. Viralizou no meu Instagram. E eu não tinha a referência pra postar. Porque eles tinham sumido com o anúncio do site, sabe? Então, tudo que tiver vai deixar... Vou deixar aqui embaixo pra vocês. E é isso, gente. Quem gostou, eu vou pedir pra você deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E não deixa também de me acompanhar lá no meu Instagram, tá bom? Então, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!